Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês da minha experiência novamente utilizando a rena súria em pó. Bom pessoal, tinha me pedido pra fazer um vídeo com meu cabelo seco e depois que eu lavar, aplicando a rena, pra vocês verem a cor, né? Porque tinha pessoas que ficavam na dúvida se tinha mudado a cor, se não tinha. Enfim, gente, eu fiz, vou deixar passando pra vocês, vou mostrar aí pra vocês o que aconteceu. Porém, eu vou falar por cima o que tá acontecendo, porque eu não gravei em casa e eu queria muito pintar o cabelo naquele dia, tá? Que eu ia ter um aniversário, eu tava com muito cabelo branco e eu falei não, eu vou pintar o cabelo hoje. Só que era domingo, gente, eu tava na casa da minha avó. Então eu meio que improvisei, entendeu? A gente teve uma improvisada, eu esqueci de gravar ring light. Enfim, então, como eu também não gravei o microfone nem nada, eu vou mostrar pra vocês e vou narrar o que aconteceu, tá bom? Então, continua assistindo o vídeo que eu mostrei meu cabelo seco e tudo mais, vocês vão ver o que aconteceu. Lembrando que eu tenho cupom de desconto no site da Surya Brasil, tá? Então, se você comprar pelo meu cupom, que eu vou deixar passando aqui, você consegue 10% de desconto nas compras lá no site da REMA, tá? Mas antes, já deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga e... Bora! Oi, oi, gente! Estou aqui no quintal da minha avó mostrando o cabelo seco pra vocês, ó. Esse é meu cabelo seco, tá? Já a raiz praticamente sem nada de rena. Olha os cabelinhos brancos, muitos aparecendo aí. E estou mostrando pra vocês como que tá meu cabelo, pra vocês verem o antes de eu pintar. Então tá desse jeito. Mostrei também de costas, ali eu tava no lado de fora, né? Agora aqui do lado de dentro da casa da minha avó, pra vocês verem meu cabelo seco, antes da gente retocar, né, com rena. Agora eu tô mostrando os branquinhos, né, do lado de dentro, pra vocês verem melhor, ó. Tá com bastante branco, uns quase 4 dedos de branco. Bom, pessoal, e essa sou eu toda esperançosa de que vou conseguir pintar sozinha meu cabelo. A rena já tá preparada, tem vídeo no canal explicando como que faz a misturinha de rena em pó, tá? Vou deixar linkado ali em cima. Bom, pessoal, nessa parte eu já lavei o cabelo, tá? Então eu lavei só com o shampoo e vou aplicar a misturinha. Então eu estava mostrando pra vocês meu cabelo agora molhado, porque eu já mostrei meu cabelo seco. E, pessoal, eu estava feliz, achando que iria conseguir pintar sozinha, né? Porque a gente fez todo um improviso com espelhos e aí eu tava aí, achando que ia conseguir. Então eu estou mostrando minhas luvas pra vocês, a luva que eu vou passar. Minha mãe me prestou uma blusa velha pra colocar, pra mim não sujar a minha com rena. E eu coloquei um espelho na minha frente, só que tava um pouco distante pra aplicar, certo? Pra mim conseguir enxergar. Mas mesmo assim, eu falei, vou conseguir, vou tentar em casa, eu consigo sozinha. Por que que aqui não vou conseguir, né? E aí comecei a pintar e aplicar, só que, tipo, tava muito longe. E como sempre, pessoal, eu começo aplicando a rena aonde eu tenho mais cabelinhos brancos, que é essa parte aí que vocês estão vendo eu começar a aplicar. Bom, então eu dividi o cabelo nessa parte aí, que é onde eu tenho muito, muito, muito branquinho. E aí eu fui passando com o pincel. E aí, por enquanto, está dando certo. E eu estou indo aplicando devagar e tentando mostrar pra vocês. E aí, pessoal, vocês estão vendo, eu vou separando as mexinhas, assim, e vou passando mais rena. Só que eles falam que não pode pentear, tá vendo? Mas mesmo assim, eu também dei uma penteadinha. Não uma penteadinha, porque o cabelo começa a ficar um pouco duro. Na hora que você aplica a rena sura, ela vai secando um pouco, parece que, tipo, lembra um pouco argila, assim, sabe? Que vai ficando um pouco mais seco. É um pouco diferente da rena em creme. Quem pinta com a rena em creme vai sentir um pouco de diferença. E aí eu fui aplicando na parte que eu tenho mais branquinhos, que é esse lá. E, gente, eu não me preocupo com manchar o rosto, porque vocês vão reparar que eu acabo manchando mesmo minha pele, meu rosto. Porém, como a rena é natural, na hora que eu lavo meu cabelo, todas as partes do meu corpo que tem rena acabam saindo, tá? Gente, esse jeito que eu faço é um jeito fácil? Não, talvez seja um jeito até que difícil, mas é o jeito que eu tô acostumada a fazer. Porém, eu acho que se eu fosse pintar novamente com a rena em pó, eu faria diferente. Eu acho que eu ia colocar a mão ali na massa e iria aplicar como se fosse uma máscara, sabe? Porque fica bem difícil aplicar assim, gente. Porque a rena vai secando do outro lado, e aí você não consegue mais aplicar do lado que o cabelo secou. eu acho que eu mudaria a forma de aplicação. Nunca testei desse jeito que eu tô falando, aplicar como se fosse uma máscara, mas eu acho que seria muito bom. Tá vendo que eu passei várias vezes o pente? Teve alguns lugares que eu depois fiquei pensando assim, gente, não vai dar certo, porque eu passei o pente, mas foi o jeito que tava dando certo. Bom, gente, é, não deu certo mais. Enfim, pedi ajuda pra minha mãe e pra minha avó. Aí, minha mãe veio me ajudar primeiro pra começar a aplicar nas partes do cabelo que eu não tava enxergando e o espelho tava muito longe. E aí, eu não ia conseguir ver aonde tava os cabelinhos brancos, aonde não tava. E como meu marido também estava segurando a câmera pra mim no começo, não dava pra ele também me ajudar. Aí, nessa parte, eu já tô segurando a câmera e as duas estão pintando meu cabelo. A minha avó acabou passando o pente mesmo no meu cabelo. Eu falei pra ela que não podia, mas ela falou, ah, menina, eu sempre passo pente. Enfim, ela passou. E, gente, na embalagem, eu falei que não pode, tá? Mas, minha avó passou e eu achei que deu certo, sim. Não deu nada de errado. Essa parte aí, minha mãe já tinha passado o reno em todo o meu comprimento de cabelo e aí faltou um pouco pras pontas. Eu achei que, como eu já tinha usado essa rena de tava aberta, né? Faltou um pouquinho nas pontas. Minha mãe passou as pontas do meu cabelo ali na vasilinha e deu tudo certo no final, gente. E lembra que eu disse pra vocês, a testa tá toda manchada de rena. Olha, totalmente manchada. Até minha orelha estava manchada de rena. Se vocês repararem, a minha orelha, olha, suja de rena. Mas, não se preocupe. Agora, é o momento que eu fico com o negócio na cabeça, com a sacolinha na cabeça, porque, assim, eu não tinha levado a touca plástica, então, eu dei um jeito, tipo, uma sacolinha e fico por uma hora. Pronto, gente. Agora, eu já lavei meu cabelo, ele ainda tá molhado, mas eu já lavei. Não lavei com shampoo, gente, eu só tiro a rena e aplico um condicionador. E olha, esses cabelos meio avermelhados aparecendo aí na raiz, que é onde eu tenho mais branco. E agora, eu vou esperar secar, vou deixar secar naturalmente, pra gente ver a cor que vai ficar agora. Lembrando que eu apliquei com a rena na cor castanho, é a segunda vez que eu passo a rena em pó na cor castanho. E é isso, gente, vou esperar secar naturalmente e depois eu volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Tcharam! Olha eu aqui, toda pronta, toda maquiada, porque a gente vai sair. E esse é o resultado do meu cabelo seco, gente, naturalmente, tá? Não tá finalizado. Eu sei que a gente tá acostumada a ver cabelos finalizados, mas eu estou mostrando realmente, ó, gente, a minha raiz, ela é mais lisa, tá vendo? Vou mostrar a parte agora dos branquinhos, ó. Olha como ficou super dourado, gente. Assim, pra quem não gosta de cabelo que fica levemente acobreado, avermelhado, realmente, a rena em pó, ó, não tem como, olha, olha onde tem branquinho, ficou aquele dourado meio avermelhado. Não fica loiro, fica meio acobreado, assim, sabe? Puxa um pouco sim pro vermelho, não tem como negar isso, ó. Do outro lado, eu não tenho muitos brancos, mas não sei se vocês estão reparando, parece que a cor do meu cabelo em si também deu uma mudada. Aí eu tô mostrando pra vocês a raiz, ó, que foi onde eu mais passei, e vou mostrar também a pontinha dos cabelos, que é onde eu tenho um pouco de luzes, pra vocês verem, ó, tá vendo? Ela também fica próximo da cor da minha raiz, fica aquele tom meio avermelhado, acobreado, sabe? eu gosto, então pra mim, eu acho lindo, eu não tenho problema com essa cor. Agora, quem não gosta, por isso que eu falo que eu não aconselho usar a rena em pó, porque ela puxa bastante pro tom acobreado, avermelhado. Gente, olha, ficou lindo, aonde eu tinha branquinhos, ficou daquela cor que vocês viram, e eu vou deixar passando a foto do antes e do depois agora, pra vocês verem. Pessoal, não sei se vocês conseguem ver uma diferença também no tom do meu cabelo, e eu acho que deu uma mudada também, parece que ele ficou um pouco mais marronzinho do que era antes, não sei se deu pra ver aí na foto. Comenta aí o que vocês acharam, se vocês acharam também que deu uma leve mudança no tom do meu cabelo. E eu acho que essa foto ficou muito boa, porque dá pra ver certinho os brancos, né? E os brancos ficando bem, bem douradinhos, assim, avermelhados, pra falar a verdade. Bom, pessoal, então vocês viram aí, né, o processo que foi eu passando a renda no cabelo, tá? E agora, o meu cabelo aqui, ó, já tá pintado, vou chegar um pouco mais perto pra vocês verem, não sei se vai dar pra ver, mas, ó, tá vendo? Os meus branquinhos estão bem douradinhos, eu mostrei também no dia, já não tá tão assim, né, pra ver tanto. E eu gostei muito, ó, só que dessa vez não deu pra mim pintar sozinha, gente, eu tive que pedir ajuda pra minha mãe e pra minha avó, que eu achei que ficou muito mais fácil. Vou dar um, uma virada aqui pra vocês verem meu cabelo assim, ó, também, ó, deixa eu ver, deixa eu ver, as pontinhas, ó, gente, tá vendo? Que as pontinhas ficam, ficaram mais avermelhadas, tá? E eu pintei com a rena na cor castanho, ó, deixa eu só tacar aqui, em cima pra vocês verem, ó, olha isso, então, tipo assim, onde vocês têm luzes ou onde vocês têm cabelo branco, tá vendo? que muda bem a cor do cabelo. Na verdade, eu sinto que muda também um pouco a cor aqui do meu cabelo castanho, ele dá um tom, mas assim, não sei explicar a cor, mas eu sinto que fica, tipo, um pouco ruivo, sabe? Mas, não um pouco ruivo, mas fica um pouco chocolate, assim, marrom, não sei, meu cabelo muda um pouco a cor, sim, se eu falar que não, é mentira, mas ó, as pontinhas ficaram meio vermelhinhas, tá vendo? Ó, não tá mais amarelinha, tá meio, avermelhada. Pra quem não gosta, gente, não aconselho, tá? Tem que gostar mesmo, pra quem é ruiva, vai amar. Ó. Gente, e, antes de finalizar o vídeo, vou falar pra vocês que, é, vou ver se essa semana ainda, eu tento fazer um vídeo falando pra vocês, pra vocês, né, dos cuidados que eu estou tendo com o meu cabelo após aplicar a rena suria em pó. Porque eu vou deixar, tipo, um negócio aqui, eu até comentei com o meu marido, falando assim, gente, quando eu passava a rena suria em pó, todo mundo me perguntava assim, mas você não sentiu esse cabelo ressecado? Você não sentiu esse cabelo ressecado? Ih, gente, eu não sentia, porque eu fazia selagem no cabelo, e eu acho que, como eu fazia selagem, a selagem meio que camuflava, e eu não sentia que tava ressecado o meu cabelo. Agora que eu tô com o cabelo meio que assim, sem selagem, e eu tava só passando, no caso da rena em creme, eu acho mais prático, então eu tava utilizando já há uns tempos a rena em creme. E, enfim, não tinha sentido nada, né, de ressecado nela, um simples, você sentiu de cabelo super hidratado. Agora, utilizando mais duas vezes a rena em pó, eu sim, na hora que eu tirei, eu senti um pouquinho ressecado o meu cabelo. Mas eu vou vir num outro vídeo falando pra vocês os cuidados que eu tô tendo após aplicar a rena em pó no meu cabelo. Pra quem também sentiu, né, porque quem tem cabelo virgem e não faz selagem, não faz progressiva, pode ser que sinta esse ressecamento, gente, eu não tinha sentido antes porque quando eu aplicava, eu fazia selagem no meu cabelo. Então, tipo, não sentia, gente, eu achava que ficava super macio, tipo, não sentia nada diferente. Mas agora, eu senti. Então, por isso que eu quis só comentar com vocês esse adendo aqui pra algumas perguntas que algumas pessoas perguntaram pra mim em alguns vídeos, tá? Bom, pessoal, então foi isso. Eu gostei do resultado. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Eu vou deixar também umas fotinhos passando do antes e do depois aqui pra vocês verem. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!